Galerinha, tudo bem com vocês? Lauro Fernando na área e depois da coleção de cartões telefônicos Eu vou estar mostrando vocês aqui essas moedas aqui E fique até o final que eu vou estar mostrando vocês aqui uma moeda aqui bem antiga, viu galerinha? Vamos ver se alguém aí vai lembrar e quem lembrar delas aí pode deixar na descrição aí, beleza galera? E eu vou estar começando aqui por essa moeda aqui de um centavo, beleza galera? Ela é do ano 2000 aí, ó Vamos focar aqui com o telefone Bacaninha, 2000? Não, 2001, depois que eu foquei aqui, viu galera? Então agora vamos para a próxima Aí ó, como vocês podem ver Vamos passar para a próxima Vamos passar para a próxima A próxima já é uma de cinco centavos de mil novecentos e noventa e sete, beleza galerinha? E a última aí que é a mais esperada Vamos acompanhar o vídeo até o final aí, beleza? Essa aqui já é uma moeda de mil novecentos e noventa e seis Beleza? De um centavo Agora vamos para a próxima Que vai ser aqui, ó Mil novecentos e noventa e quatro Bacaninha? Aí ó Bacaninha? Um centavo Essa de cinco centavos aqui também Que é de mil novecentos e sessenta e quatro Sessenta e quatro, não Mil novecentos e noventa e quatro Galera, desculpa aí Errei, viu? A próxima é essa daqui Que é de mil cruzeiros De mil novecentos e noventa e três Bacaninha? Aí ó Aí ó Esse peixe aí, ó O acará Bacana? E essa aqui, ó Cinquenta centavos Mil novecentos e noventa e quatro Ela é uma moeda argentino e noventa e quatro República argentina Beleza? Aí ó Bacaninha? A próxima É esta daqui, ó Dez cruzeiros De mil oitocentos e noventa e oitenta e dois Belezinha? Aí ó Brasil Bacaninha? Vamos para a próxima agora Vamos lá Essa daí, ó Mil novecentos e setenta e seis Aí ó Aí galera, ó Bacana? Alimentos para o Brasil Aí ó Nessa época aí a carne estava na alta Aí ó Brasil, beleza? Vamos para a próxima galera, tá? Só diminuindo Vamos lá Essa aqui vai ser aqui, ó Cinquenta centavos Só que de mil novecentos e quarenta e sete Galera, aí ó Getúlio Vargas Beleza? Essa aqui já tá Moedinha tá bem destruída já Aí ó Quase não dá para ver direito Bacana? Vamos para a próxima galera Essa aqui é uma moeda de vinte centavos De mil novecentos e quarenta e cinco Belezinha? Aí ó Getúlio Vargas também Brasil E agora galera A última moeda aí Vamos ver quem vai adivinhar aí Qual que é É a moeda que eu tenho aqui Que é mais antiga Vamos dizer assim Ela é de Vamos olhar Mil novecentos e trinta e sete Galera Aí ó Vocês podem ver aí ó Bacaninha? E aí ó Bacaninha? Então galerinha É isso aí ó Quem gostou do vídeo Dá um like Quem também coleciona moedas aí Pode deixar também Quem tiver vídeos aí sobre moedas Pode deixar aí o link aí na descrição Que eu vou tá dando uma olhada também Bacaninha galera E depois também eu vou tá fazendo O vídeo aí da Das minhas coleções de cartões e telefones antigos aí Beleza? O restante dela Que eu tinha mostrado a série Beija-Flor aí Beleza? Então é isso aí galera Depois eu vou mostrar a vocês As moedas que eu tenho também Da Olimpíada Eu tenho algumas ali da Olimpíada Eu vou separar elas Bacana? Então é isso aí Quem gostou Dá um like Inscreve no canal Valeu Fui